Essa semana a gente tava indo trabalhar, ouvindo música de carro, ouvindo música, e... Bom, tava lá o sono 16, uma música muito bonita. Eu nem lembro nem que música era, você lembra? Era uma música que tinha bastante instrumentação. E... Não me lembro por que cargas d'água, a Gláucia perguntou no que eu tava pensando. Não, o que essa música faz você pensar, né, na verdade? É, exatamente, a Gláucia tem o costume de perguntar o que eu tô pensando. Não, você pergunta mais que eu, vai. Eu não tô pensando nada, eu tô ouvindo a música, eu tô ouvindo o... O som do tímpano, o som da guitarra, o som da voz, enfim, né, tô curtindo a música. Eu também estava curtindo a música, só que de uma forma diferente. Eu falei pra ele, essa música, o que ele lembrava? Ah, eu comecei a falar, o que essa música lembrava? A situação, né? O ambiente, a Gláucia começou a descrever o ambiente que ela imaginava aquela música. É. A Miquel começou a falar, ah, você é muito sonhadora, que eu sei o quê. E eu não tô errado em falar que você é uma pessoa sonhadora, né? Porque ele falou que tava pressionando a atenção nos instrumentos da música. Tinha voz também, só que eu tava pensando o que a música lembrava. E aí a gente começou a discutir, porque a gente... Debater. A gente começou a debater o assunto. E a Gláucia, ela é desse jeito. Você já viu no TikTok, aqueles vídeozinhos das pessoas que estão no ônibus ouvindo uma música e eles se imaginam num clipe? É mais ou menos assim. Quando eu ouço música, eu imagino todo um cenário, sabe? Como se fosse uma adaptação daquela música. Que tá acontecendo, enfim, né? Mas o Miquel não. Ele é técnico. Ele repara nos instrumentos. Nos instrumentos. E não é diferente quando você tá lendo um livro. Nós dois. E o reflexo disso é quando a gente tá discutindo alguma leitura aqui. Quando eu tô editando o vídeo da Gláucia. Enfim, a gente vai discutir um pouco sobre isso no vídeo de hoje. A ideia desse vídeo foi o Eduardo que deu um dos livros do canal, né? Então, já era já pra termos gravado há muito tempo. E além disso, vocês já repararam ao longo dos vídeos as críticas, né? Entre eu e o Miquel. A gente realmente bate de frente um com o outro. A gente tem essa liberdade. O Miquel critica as minhas críticas. Vocês veem que ele critica a minha forma de criticar os livros. Observando, é claro que vocês gostam e vocês buscam isso, né? Mas tem uma coisa que me deixa extremamente irritado quando eu vou editar o vídeo da Gláucia. É que ela começa a falar sobre detalhes do... Do casal, principalmente. Do casal. E fica naquilo. Eu leio um livro de romance. Gente, o que a gente tem que analisar? Um livro clichê de romance. Qual que é o foco principal? Você pode analisar a ambientação. Você pode analisar a escrita. Você pode analisar diálogo. Você pode analisar um monte de coisa. Avaliar um pouco da capa, um pouco da tradução, um pouco de um monte de coisa. Mas não. Agora você vai ficar falando sobre as atitudes do casal. Agora eu vou entrar em outra coisa. Você falando, eu lembrei. Eu sou uma pessoa, sou uma leitora. Dificilmente eu me incomodo com, tipo, tantos erros de português. Essa coisa tem que ter muito gritante a ponto pra mim de se classificar um livro. É principalmente nacionais. Às vezes eu pego muito com erros de português, de gramática, às vezes de digitação. Eu vejo, tipo, nossa, a palavra tá errada. O erro de português tá claro. Mas eu tô tão envolvida pela história que pra mim aquilo não incomoda. E eu vejo, né, que muita gente se incomoda. O Miquel lê esse tipo de livro. O Miquel... Quem vai passar a mão na sua cabeça pra falar que tá tudo bom é sua mãe. No primeiro vídeo do canal da Glaucia, quem fala que tá bom é da eu. Vocês, olha, no passado. E ela fala assim... Que merda. Eu já peguei vários livros que tem não decorrer do livro. Eu não sei. Mas, assim, tem alguns livros que, assim, escapolam no limite da normalidade. Então, assim, já o Miquel, com aquela leitura, de modo geral, ele não se envolve com o sentimento da história. Tem superficial. Eu acho que menos... Dificilmente. A não ser que for um livro de comédia que faça ele rir. Ah, tem livro que passa alguma coisa. Os Miseráveis, você lê, você sentiu o sentimento da história? Por exemplo? Fica bem claro, assim, pras pessoas lê. Os Miseráveis, sim. Flores para a áudio, não também. Ele é um livro que dá pra lindar de forma técnica, porque ele é escrito de forma errada, propositivamente. Pra ir acompanhando o crescimento do personagem. E eu fiquei mais apegado na... Parte? Não, não. Na teoria do que aconteceu lá, realmente. Tipo, assim, pô, ele tá se desenvolvendo dessa forma e tal. É claro que não tem como isolar um do outro. Mas a gente visualiza de forma diferente. No caso dos Flores para a áudio, não, sim. Mas os Miseráveis, por exemplo. É um livro que ele é completamente carregado de sentimento. Seria legal a gente gravar bastante fácil dele. E é carregado de história também. De história. De história. Muita cultura. Pra vocês verem, eu fiz um vlog de... Eu fiz um diário de leitura. Eu nem lembro muito o que eu falei. Eu acho que eu falei muito da parte história. Histórica. Eu falei muito da parte da história. Mas o Mikael, toda vez que ele falava dos Miseráveis, tem vários vlogs aleatórios que ele tá falando. Ele falava da parte histórica. Eu tu lembro que ele falou das janelas. Ele falou do esgoto. Ele falou de outros detalhes também. Já eu viria falar, pelo que o Jean Valjean passou, a Eponine, pelo sofrimento deles. Isso não te afetou? Pra você vir passar isso pra eles? Você não acha importante passar isso numa análise? Não. Por quê? Porque quando as pessoas lerem, elas vão sentir. Da forma que elas quiserem sentir. Da forma que elas estão preparadas pra sentir. Você não tem que falar isso pra eles? Que o livro passa isso recentemente? É relevante? Claro que é. Tipo, meu, o Jean Valjean, ele vai sofrer o livro todo. Eu posso resumir isso de uma forma. Você gasta dois minutos falando da coisa. Eu posso falar, o Jean Valjean vai sofrer injustiça, tal, tal, tal. E pronto. Aí elas falam, o Jean Valjean, aconteceu isso, isso, isso. Ele roubou um pão, gente. Um pão. E por isso ele passou 40 anos na prisão. E aí aconteceu tal coisa com ele. Eu fiquei com muito dó do Jean Valjean, porque, sabe? Então, assim, eu posso falar simplesmente que ele sofrer injustiça. Você é renundante quando você começa. Eu acho que você fica inconformada e você quer passar aquilo. Claro! Isso não te afeta? A gente se fosse uma vida real. Vamos falar de outros tipos de livro. Eu li alguns livros e a gente teve percepção diferente. Quando, por exemplo, tem que fazer injustiça. Pilares da Terra é um bom pra gente. Quando tem caição, você fica inconformada. E você absorve isso pra sua nota do livro. Detalhe, gente. E eu já falei pra Glaucia. Glaucia, você pode não gostar da atitude do personagem, mas você não pode valer por conta disso. Ó, gente, eu não fui traída pra ter... Pra ter... Nunca. Pelo menos eu acho. Pra ter essa revolta. Mas eu não me conformo. Eu não gosto de histórias com traição. Principalmente quando é romantizado. Eu não me conformo. Eu não gosto. Eu realmente não gosto. E quando acontece isso, você fica 10 minutos batendo a tecla. Igual no caso que eu falei pra ele do Pilares da Terra. No começo tem umas coisas que acontecem... Com a Ellen. Com a Ellen. E com o Tom também. E aí você pegou uma birra do personagem, que se fosse possível você gravar um vlog, você ia falar deles com um pesar por um momento gritante. A Ellen... Só que eu diferente de você, eu tipo assim, o que ela fez lá com o Tom, pra mim foi diferente porque... Você faria o que o Tom fez? Eu já senti uma sincronia com ela, na cena do galo. Cena do galo. Que ela pega e corta o galo lá e... Sim. A Ellen mais pra frente ela mostra. Ela é uma mulher de... Como podemos dizer? Ela é a frente do tempo dela. Pra ficar mais fácil. Pra vocês. Mas gente... Assim, acontece... E aí, tá vendo? Ela ficou inconformada já. E ela vai ficar redundante nisso. E eu não... Eu não focarei nesse detalhe. Porque tem muitas outras coisas acontecendo. Ó, o Tom abandonou o bebê dele na selva. Também. E você vai ficar focando na traição do Tom com a Ellen. E não, deve ter abandonado o bebê. Também. Aí depois você vai... Aí o Miquel vai focar na parte... Lá da... Da catedral. Que eles estão construindo a catedral. Véi, quando meu pai vir aqui ajudar a construir a minha casa. Eu só ajudo a perder. Então... É... Tem fascínio pela construção. Civil. E eu acho que cada pessoa... É... Inclusive, por ser alguma coisa. É... Tem uma interpretação. É... Eu acho que... Eu acho que algumas pessoas ouvirem a Glaucia falar sobre o livro. E... Nesse nível de detalhes. Nesse nível de análise. Talvez seja interessante. Não... É um vídeo que eu assistiria. Ficou muito certo. E a Glaucia fala assim... Você não deve assistir vlog. Eu falei pra ele ontem. Eu vou trancar ele num quarto. 24 horas. E ele maratonando todos os tipos de vlog. Porque ele não tem muita... Noção de como é vlog de leitura. Não é que não tem noção de como que é vlog de leitura. Eu vejo coisas que não funcionam. Que eu não acho legais. Então você não sabe o conceito de vlog. Gente. Vocês que estão assistindo. Todos que estão assistindo. Que puderem nos ajudar. Coloque aqui conceitos de vlog de leitura. A Glaucia colocou no vídeo ontem. Coloque aqui. E vou mostrar pra ele. Ele não vai ver. Vou mostrar pra ele essa resposta. Uma transição de um minuto. Ela lendo um livro. Um minuto. Lendo um livro. Eu não perderia um minuto da minha vida assistindo alguém lendo livro. Vamos continuar discordando. A questão é a seguinte. Não é isso. Meus vlogs são assim por causa dele. Eu falando 10 segundos de transição. Depois eu falando 10 segundos de transição. Vlog. Não é somente isso. Eu falando. Mostrar um pouco da minha rotina. Fazer umas ceninhas que fica bonitinho. Um minuto. Não. Eu tinha que mostrar fazendo outras coisas. Eu não gosto porque você é chato. Fazendo outras coisas. Sabe? Um pouco da minha vida. Que o povo quer ver. Gente. Explica pra eles. Como é que é um vlog. Vocês assistem de outros canais. Explique pra ele. Eu também assisto. Mas eu já falo e ele não entende. Expliquem. Vai. E vocês. Ele não me ouve. A gente lê. A gente absorve. A gente interpreta de forma diferente. E é como se fosse uma parte da arte. Assim como a música. Cada um ouve de forma diferente. Imagina de forma diferente. Assim como um quadro. Cada um. Uma obra de arte. Você falou. De ilustração. Um quadro pintado. Uma pintura. Você olha. E você tem diferentes percepções. Principalmente quando é abstrato. Algumas coisas são totalmente incoerentes. Algumas análises. Mas enfim. Eu olho pra aquele monte de quadro do abstrato lá. E só vejo cor. Não vejo um monte de sentimentos que as pessoas veem. Mas enfim. É mesmo conceito. Eu já tentei ler. Sim. Às vezes eu tento ler da forma que o Mikael pensa. Com um olhar crítico. Não adianta. Só que eu não consigo curtir tanto a leitura. Porque é como se eu estivesse querendo caçar defeitos no livro. Se eu não me deixar envolver pela história. Pelo sentimento. Pelo que tá acontecendo. Sabe. Aí eu só vim pra reclamar. Por isso que eu acho que o Mikael é tão crítico. Porque ele vem pra realmente. Pra apontar o defeito da construção da história. Sabe. Parte técnica. Pra reclamar. Escrita. Eu só vim aqui pra reclamar. Desenvolvimento. Claro que a gente tem que analisar isso também. Eu penso que tipo assim. Eu e o Mikael. Se a gente fosse uma mistura. Um pensamento só. Ficaria perfeito. Analisando a parte sentimental. E a parte estrutural do livro. Mas. Pra. Tem que ser muito ruim. Pra mim. Desclassificar o nível pela parte de construção. Só que você desclassifica o nível pela parte sentimental. Classifico. Lugares Incríveis. Por exemplo. É um livro que tem muitos debates. Muita gente concorda comigo. Mas a maioria pensa de forma diferente. Porque. Assim. A escrita é boa. Mas o desenvolvimento. Gente. Que já envolve pouca parte sentimental. O desenvolvimento é muito perigoso. Aquele livro. Eu acho. Eu acho ele extremamente perigoso. A publicação dele. Porque. Ele pode alcançar qualquer mão. E não é todo mundo que vai interpretar. De uma forma. Saudável. Saudável. Entendeu. O Mikael não leu. Ele assistiu o filme. Mas ele. Vai concordar comigo. Foi isso. A gente veio conversar um pouquinho com vocês aqui hoje. Pra trazer um pouquinho do que a gente discutiu no dia a dia. Da nossa vida. É assim. A gente às vezes tá. No carro. Em algum lugar. Em algum lugar. E fazendo alguma coisa. E a gente acaba discutindo alguma coisa. E a gente leva isso pra vida literária. Ou pra outras coisas. E acaba discutindo as diferenças. Não tem como fugir. Faz parte da personalidade. De cada pessoa. Não só da bilheterada. Vocês já viram que. Até numa música. No que for. Eu sou mais parte sentimental. O Mikael é uma parte mais. Mas vem no tipo de vlog. Falando de. Picunha. De casal. É foda. Mas eu não falo só disso. Falo. Mas igual um livro de romance. É que eu analiso o que? Não é a história? Aí você não gostou da história. Mas a gente é boa. O. 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 Para vocês verem. Acho que é mais de um. Não é um só. Foi diário de leitura. Foi um vlog. Foi um vlog junto. Né? Uhum. Eu falaria menos. O. 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 Abre o vlog. A gente fala desse livro. Ele está começando muito bem. A escrita está muito boa. Ou não. A escrita não me envolveu. Tá. A história. Você não vai falar nem muita história. É o segundo tape. Bem. O livro continua desse ritmo. O livro caiu. Ou a história se perdeu. Não tem necessidade de você pegar. Você vai falar disso? E às vezes. Ser redundante. Ficar falando sobre. Os detalhes. Do. De algo. Meu. Coloca lá com o personagem. Mas o que te faz. Interessar por uma história. É alguém. Você está vendo um vídeo. É alguém falar assim. Esse livro foi bem escrito. Não teria de português. Ele foi bem desenvolvido. Ele é todo detalhado. O que você sabe da história? Você vai se interessar por causa disso? Você vai se interessar pela história? Veja bem. Vamos fazer uma resenha simples aqui. De. Misery. Misery. Cada livro. Pega lá. Melhor ainda. Vamos lá. Gente. Eu passei esmalte na unha. Você vai ter que pegar. Por isso que eu estou assim. Então. Então. Coloca o livro aqui na sua cara. Vou deixar. Enfim. Tira agora. Esse livro a gente. Tem uma personagem. Que ela é obcecada por determinado autor. E. Por um acaso da vida. Daí por uma coincidência fatídica. Certo dia. Ela encontra ele. Acidentado. Em um local. Que havia. Bastante neve. E. É um local inacessível. E. Ela acaba. Ela acaba. Resgatando. E. Levando ele. Para os seus cuidados. Na sua casa. Ela. Começa a discutir com ele. Que ela não gostou do seu livro. E. No decorrer dessa discussão. O autor percebe. Que ela. Não é uma pessoa. Que vai deixar. As coisas passarem. De uma maneira simples. Ela está muito brava. Porque o livro não acabou do jeito que ela queria. E agora. No decorrer desse livro. O autor. Ia descobrir que ela não é. E não foi. Uma simples enfermeira. O autor personagem. Você explicou o livro. Exatamente. O autor personagem. Pronto. Agora. Dá para falar isso daqui. Você ficou curioso? Se eu não tivesse o livro. O que é a sua opinião? O que você diria? Não. Não. Eu estou falando de uma forma como daí. Para falar. Simples. Rápido. Objetivo. Falando de um livro sobre o minuto. Agora. A Glaucia fazendo a resenha de Misa. Agora a minha versão. Eu poderia até falar como o Mikael falou. Seria uma introdução. Só que eu iria acrescentar. Esse livro. Ele é muito opressivo. Ao decorrer da leitura. Você vai sentir muitas aflições. Porque vai ter algumas cenas pesadas. E até é bom avisar. Para quem não gosta de cenas pesadas. Ou gatilhos. Que dá aquele frio no estômago. Aquele nervoso. Na hora que você está lendo. Então. Ele é um livro opressor. Que vai te deixar agoniado. Mais ou menos assim. Eu acrescentaria. Isso você não falou. Eu acrescentei um pouco mais de emoção. Aquilo que você falou. Porque. E não é um simples livro. De que a mulher. Sabe. Está cuidando do cara. Mas ela vai ficar enchendo o saco dele. Ele é um livro. Opressor. Realmente. Ele vai mexer com o seu psicológico. Você vai estar lendo. Você vai querer parar. Mas ao mesmo tempo. Você vai querer continuar. Porque você vai querer saber. O que a mulher vai fazer com o homem. Né. Mas ao mesmo tempo. Você está com medo. Porque vai chegar em uma cena. Sabe aquele filme de terror. Então. Está vendo. Vê se eu não melhorei um pouco mais. Só falta você falar. Que o acidente aconteceu. Porque. O pneu do carro. Que ele estava usando. Estava careca. Isso não tem necessidade. Mas diga. Se não melhorou um pouquinho. É. Demais né. Não. Eu não falei muito. Eu também não. Vocês estão vendo. Eu acho. As resenhas do Miquel Simples. São boas. São bem objetivas. E diretas. Mas eu sempre falaria um pouco mais. As resenhas dele. Um pouco mais. Eu acho que falta algo mais. As resenhas dele. Por isso que são curtinhas. Minhas resenhas são. Dificilmente passo 10 minutos. Não. É 5 minutos. 6. Ele fala da história. De forma bem subjetiva. Porque as vezes eu leio o livro. Ah. É bom nesse subjetivo. Aí eu vou ver a resenha. Eu vejo que ele deixou de contar muita coisa. É claro. Eu me aprendo a detalhes. Quando eu vejo resenhas. Eu vejo resenhas de outras pessoas. São os detalhes que me chamam a atenção. Para poder ler. Então é isso pessoal. Isso é o vídeo de hoje. O que vocês acham dos nossos tipos de análise. Acho que a gente se completa. Nas nossas críticas literárias. Quais são o modo de pensar de vocês. De analisar os livros. Vamos trocar um pouco. Bate papo. Um pouco de opiniões. O que vocês acham. E até o próximo vídeo. O que vocês acham. O que vocês acham. O que vocês acham. O que vocês acham. Tchau.